A primeira coisa que começamos a entender é que a meditação é uma disciplina, um processo de aprendizagem, algo a que devemos ser fiéis, porque em nossa meditação estamos entrando no relacionamento mais profundo de nossa vida. Devemos entrar em nossa meditação como se estivéssemos nos aproximando da pessoa que mais amamos no mundo, e o que é necessário em todos os relacionamentos é a fidelidade. Assim entramos na meditação com fidelidade, sabendo que nessa disciplina estamos nos tornando verdadeiros discípulos, verdadeiros aprendizes. Estamos sempre aprendendo, estamos sempre em modo de aprendizagem, estamos sempre abertos à experiência. Não estamos julgando nossa meditação, não a estamos comparando. Estamos permitindo que ela seja integrada à nossa vida diária para que se torne uma parte normal e natural de nossa vida. A simplicidade desse compromisso, a simplicidade dessa disciplina abre um caminho no qual tudo pode ser canalizado. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil 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 Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil